É mais uma do rei, parceria, e essa você começa, por favor. Amiga, perdoa se me merda em sua vida, mas sinto que você, me vi esquecida, de se lembrar que tudo terminou. Amiga, o fono se fechou no fim do ato, você não aceitou da vida um papo, e desse caso nada mais restou. Aquele, por quem você se desiste em cama, por quem você procura em sua cama. Amigo, eu te agradeço por sofrer comigo. Amigo, eu tento me livrar, mas não consigo, de tudo que esse cara foi pra mim. As vezes, eu penso tanto nele que esqueço, que qualquer dia desses enlouqueço. Se acaso, eu jogo a minha juventude à toa, Nas águas desse tranto me perdoa, E peço teu conselho, sem te ouvir. Mas, ei, é tudo que mais quero e mais preciso, É o ar que eu necessito e não consigo, Me sufocando se ele não está. Amiga, você quer desabastar contigo, Amiga, você quer desabastar contigo, Mas se você chorar, choro contigo. Amigo, essas coisas... Estou aqui... Amiga... Amém Obrigado Gratidão vai ser